Olá pessoal, eu sou Spartina Dark e bem-vindos a FIFA! Ora, estamos ainda numa fase muito inicial, temos aqui 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, sendo que 1 derrota foi um jogo que o... não sei se foi o computador ou se foi o próprio jogo que cresceu, e então não nos deu muitas hipóteses da derrota, vamos começar então aqui mais um jogo, faltando apenas 3 pontos para conseguirmos aqui a subida, são 7 jogos, vamos subir já neste episódio, temos estado a chegar bem, apesar de os jogadores ainda não serem os melhores, temos estado até aqui a conseguir uma boa posse de bola, uns bons passos, marcações, uns golos maravilhosos, coração maravilhoso, ora, resistência FC, se calhar vou jogar de branco não? O que é que me disse? Faga ver vermelho? Faga lá de vermelho, pá, ok, vamos lá então. Aqui ainda não consegui ver como é que foi aquela porcaria do... que teoricamente eu deveria ter, eu tenho que ver isso, se calhar alguma coisa no programa no Origins que eu ainda não divulguei, porque teoricamente devia ter como empréstimo o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo e o Ronaldo Brasileiro, mas não faço puta ideia onde é que eles andam. Portanto, tem que se calhar ir ao Origins a ver aí com vocês na internet, ver se o que é que se passa... Já faz a pausa, já faz a pausa, Prostas Manolas, começa com o Jeremie Macchia em defesa central, Yohan Kabay joga com o Steven Unzonzi no centro da pique, vamos ver como a opção de batalha funciona, apenas um na frente. O Tarantino está ali um bocadinho em baixo, e o Fonte também, mas eu trato disso depois. O Tarantino está ali um bocadinho, e o Tarantino está ali um bocadinho. 3, 2, 1, GO! Devemos para o Tarantino. Tem que trocar a bola com esse movimento. Um real empolgamento está aqui! Tão perto, um posto! Iamos fazendo da geneira já. Ora, estão ias lançado, o que é que paraste? Estou bem mal e todo. Estou bem mal de um olho. Que se fosse um passe bom com uma boa intercessão. Por a ataca aqui. Para o jogo. Estava para cortar isso com um pouco de movimento. Mas, às vezes, jogadores pensam que ele possa sair com um golpe mais rápido. Mas ele não saiu com esse. Isso, em qualquer momento, é uma defesa de guarda azul. Ele não vai escapar, simplesmente porque é tão cedo. Não, ele subiu e eu não acho que ele ou qualquer outro pode ter alguma dúvida sobre isso. Cristian Teo. Cabal. Vamos lá, com algum perigo. Cuidado, olha que bom. Ah, caralho. O gás fez-me um passe bom avançado. É, falta. Mas não é nada. Já foi, já foi. Caralho. O jogador. Caralho. O poder está em frente ao primeiro defesa. Eu gosto do que белão esse ataca. Agora, segundo posto, é? Segundo posto. Caralho, estamos a falar mais. O que é isto? O que é isto? Vai, 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 vai. Não, não. Quem me mandou sair dali. Não viste que ele ia passar por lá, pô. Bora, 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 bora. Ah, está lá dentro. É um gol! Bom, essa é a equipe que precisa ganhar para ganhar promoção. Eu não preciso realmente te lembrar disso, mas esse é o cenário. E agora eles estão liderando. E alegria e relíquio, acho que, em torno também. Os jogadores como o Ronaldo, que sempre foram mais extremos do que qualquer coisa. Eles são jogadores como o Ronaldo, que sempre foram mais extremos do que qualquer coisa qualquer. Quer dizer, eles são jogadores como o Ronaldo. Não são bem extremos, mas têm tudo para ser extremos, né? Rápidos, fortes, explosivos. Dos jogadores. Dos jogadores que eu mais gostava de ver. Ah, não me agarrou a bola, porquê? Agora esse é o jogo. Esse sim, acho que ele jogava mesmo como extremo. Tínhamos dois. Tínhamos o que eu adorava ver jogar. Tínhamos o Michael Owen. Mas o Michael Owen era mais avançado do que extremo. Depois tínhamos o Ryan Diggs. Que era ali meio médio, meio extremo. Era assim. Ui, já foi. Ah, que merda. Era assim, jogadores que eu realmente gostava de jogar. E tinham esta vertente de felicidade. Que ele era uma coisa doida. O Ryan Diggs era do jogador. Agora temos o... Ui, pega a bola. Eu poderia postar algum medo agora. Então... Ninguém tira a bola. Ninguém quer jogar. A bola de volta. Ah, que merda. Agora que eu fico estúpido. Hum... Agora temos o Bale, não é? Que é rapidamente rápido. É um extremo... Extremo puro, se calhar. O que foi? Poderia ter uma carta azul aqui para aquele futebol. Ah pá, mas ele é sempre amarelo. Se custa a merda, pá. Ah, olha o coração. Cortinho da tanga. E dá uma amarelo. Mas pronto. Na nossa tática, estes 4x3 extremos convém realmente. É, fora de jogo. Não? Mas o cara já é um bocadinho burrinho a jogar. Não tem certeza que não tem um turno. Se calhar não sabe estar a baliza ainda. Deve estar a prender. Tenho que querer pôr a poca. Estou... Eu não gosto nada de jogar. Só com um gol, pá. Ei, nossa. Ah, capau. Ah, agora dá cartão para isso. Ah, está a ver. Pode ser vermelha. Os meus, um cortinho. Mano, agora morreu. Ok. Ah, que se eu dar aqui neste. Temos ali outro na linha. Ah, e ai, vamos. Ah, eu vou! Temos ali. Ah, eu vou ver aí. Ah, é, assim. Certo! O retiro se espalhou essa deflexão e ele está indo para a palka. Ah, vamos! Ah, ah, ah. Certo é que nós vamos. Não quero pessoal para o peito. Ah, vemos que vamos ficar com a palka assim. Ah, a porta já está. Ah, está. Ah, vai. Cortou-me um passo como? Como, como caraças? As orelhas da bola, as orelhas da bola, costumo dizer. Você pode lê-lo para o jogador. Já fizemos merda, já fizemos merda. Foda-se. Que mau força. Estupido. É dos que gostas de ver. Estupido. Já fizemos merda. Está vindo menos para conseguir. Tudo bem. Estupido. 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 Estamos esperando. Estupido. oi que consegue no tempo oi, oi que eles estão passando mas agora nos vamos embora vamos embora vamos embora foi embora é veria que era o chão oi e que era o chão e que era o gol e vai estar agora 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 oito agora agora Kostas, Manoelac. Como é que ficaste com a bola? Nem sabes... Oh cara, sem saber nem escrever, ficam-me com a bola. Podem causar algum perigo agora. Estamos a jogar muito mal, estamos a jogar muito mal. Boa defesa. Temos dois minutos adiores. Talvez o ataque de contra está aqui. Bem, empolgada. Agora eles têm um corner aqui. Vamos considerar as pensamentos, Alan, sobre o objetivo que deu a este time a liderança. Descobre-se do corner. Esta é a nossa linha, agora é a chave. E o 2-1 está em cima. O segundo período, a segunda parte está... Vamos ver o que o refe vai fazer. A sério. Que grande. 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 Alguiença. Que grande. Tem algum potencial nessa mudança. Necesse tentar tentar voltar a bola. Anticipou a direção do passo e foi capaz de intervenir Ele está no movimento todo o tempo e faz muitas dessas intercessões No ataque aqui Se ele viu o look do outro jogador e viu onde o passo estava indo Está a quebrar tanto porquê Ui que mal agora Que mal E aí está a intercessão Ui eu tenho ido em frente Ui vai 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 Rishard colocou o permanecer Que sorte Eu estou masmosgando também a vez de fazer o corte estúpido Ui já fiz merda Não é que fiz merda Steven o Johnson Eu estava desgraçado. Já foi. Já foi. E o que é isso esquerdo? Pra frente não tens lá ninguém caraças. O que ele já ficou com a bola? Ficou com a bola. Pula quase para trás. Já foi. Já foi. Não, não, não. Está em linha, está em linha, carasso. Putaria, deixa lá um cabelo. Estava ali de fora. O que é isso? Nossa senhora! Temos uma falha agora que nunca vista. Já foi! Carasso, as putas estão. Estou a esquerda. Estou pegando uma coluna aqui. A coluna está pegado. Ele tem o seu piso para aqui. Ele teve um gol e o que um gol. Tem que ir na frente, você vê, alguém vai encontrar o lado da neta, para aquela distância, isso é impressionante! Tu, meu caralho, este é o maior esfero! Sua! Estima, ele é o brilho! E louco! E louco! 3 a 1 é agora, Pascola. 3 a 1, Pascola. Um bom passe de volta. Agora, aqui é uma chance. É uma chance de atacar. É um pênalti. Mas uma vez que o desafio veio, ele chegou sem nenhuma hesitação. Ele ganhou a recompensa. Eu preciso tirar o Tarantini. Pode ser o Gray. E eu preciso do meio campo. Preciso de outro meio defensivo. Aqui o Kiko. Defesa direito. Tenho defesa direito. Não tenho só defesa central. Tenho extremo. E se eu colocar o Kiese pelo fonte? Se calhar é melhor. Vamos lá, volta ao jogo. 3, 2, 1, ação! O Burley já botou. Eu acho que foi o Kiko. Vamos lá. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Pumba! Aqui é a chance do jogador. Exposado. Ah! Estupidez. Estupidez. Isso aqui. Que mal. Que mal. Bom jogo. Prova o passe. O que é o Kiko? O que é o Kiko? O que é o Kiko? Um 3 a 1. Mas não é um bom. Agora o Mano Lass. Tom Kenny. Stephen Unzonzi. Atacando bem aqui. Uma boa fechada agora. O que é isso? Ah! Caraca. Ele vai tomar muito crédito por isso. Porque... Ele tinha que tomar o golpe rápido. O cara que estava tentando jogar. Ah! O que é que? Ah! Outra vez. Quero ver mais um pouco de tempo. Mas é um problema de fora aqui. Fogo. Ah, sério. Tinha uma faltinha daquelas famílias. O que é isto? O que é isto? É. Os seus companheiros irão agradecer-lo depois. Porque eles vão ter uma falta de emoção. Agora é muito difícil. Agora é muito difícil. Bem, a tempo está acalado. E eles não podem esperar a finalizar essa jogo. E eles não podem esperar a finalizar. E eles gostam de fazer isso. O que é isso? Um bom. 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 Isso não é nada. Mas se tu deixares aí é carai. Que boche. Um appease com um goral e até o ataque vamos falar. Um espontáculo agora. Umいるuz a valer por而 entrada. E eles ficarão esperando usar o tempo positivamente. Mas nuncaが either. Talvez isso pode transformar totalmente. Gostaram a fazer. Vai virar com o meta. Está claro. E o seuawan tem o time走 e ele parece que esse estado muda de atitude n girlfriends. Oh, carau. Que bom. Porto. Bora, bora, Azale. Izquierdo. Tom Kearney. Está vendo bem este movimento. Cristian Teo. Ah, quase passaram. E o tempo principal para o time aqui. Há um defensor dominante. Outro atacante. Ali Daniels. Agora. Já está lá bem. Ih, que defesa, meu Deus. Mais seis minutos. Mais seis minutos é nossa. Como é que eu chamo o jogador? Não dá para me chamar jogador. Tira, pô, ele tem. Isso. Isso. Oi, caroças. Ah, se ela passa, se ela passa. Ih, que legal vem com tudo. Que legal vem com tudo. Oi, oi, oi. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Foda-se. 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 É o equilibrador. Eles o conseguem. Foda-se. 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 Ah, minha nossa. Sete pontos. Dois pontos para subir. Está bem. Temos 6 mil. 6 mil. Também temos aqui a comprar jogadores. Oh, caracias. Ok, pessoal. O jogo não correu. Como queríamos, né? Porcaria de um empate. Porcaria de um empate. Mas, pronto. Deu para ganhar aqui um pontozinho. Tivemos aquela expulsão também terrível. Desde um dos três ou quatro amarelos. Por causa de umas entradas de merda. Mas, pronto. Acontece. Bem, se ainda estás aqui, desde já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Então vocês, beijos-vos no próximo vídeo. Tchau.